Vou fazer outro daquele negócio, apesar que eu acho que não vai aparecer mais nenhum daquele Então deixa eu ver aqui, qual que é o outro carinha que nós temos aqui pra trazer Dimofodon Só tem esse ou tem mais? É, só temos o Dimofodon mesmo É, vai ter que fazer outro cercado pra ele, né? Deixa aqui terminar que a gente já ganha mais uma bonificação ali, né? Aqui a energia... Ah não, tem quatro coisas só consumindo, então tá legal Já concluímos a missão Oregon, era só isso? Zerou? Acabou? Vamos ver qual que vai ser o próximo agora, né? Então finalizamos o Oregon aí E depois eu volto com o próximo capítulo Valeu, final, concluindo os órgãos E criada artificialmente, a beleza tem seu valor Mas o que toca o coração humano é a simetria da natureza Suas imperfeições, seus erros Uma árvore que não pertence a um lugar, mas está exatamente onde deveria Assim como os dinossauros Com licença, doutor Malkon Nós temos relatos de um grande grupo de animais à solta em Yosemite Como eu disse O caos não é extraordinário Então agora realmente encerrou É isso aí galera, valeu, falou e tchau, tchau 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 Tchau